Olá pessoal de casa da escola e do YouTube aqui quem fala é o Carlão dos 27 e dessa vez para mais um vídeo de WWE eu sou o Callisto e o Gabriel é o John Cena e eu por favor não partam a mesa porque eu quero fazer aqui uma coisa E aí já me criou um pó não Gabriel isso bate no Undertaker Isso vai Undertaker não vales para mim eu sou a tua mãe Undertaker Opa fogo Pega na mesa Não sei se são mãos podem ser só da mesma equipa Parti a mesa? Ah não Ok vamos por ali a mesa Pai a mesa Pronto já está Eu estava com aquilo preso Oh my gosh Eu sou o Callisto Eu acho que o Callisto sim o Rey Mysterio Não sim cara Errei Não é dano Já vem o Undertaker Já está Já está Já está Eu vou levantar a mesa Para quando eles quiserem E aí já vem ter comigo Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Põe ela aqui em cima. Obrigada. Pronto, já está. Filha da mãe! Eu sou o que tu me resta, seu cocó! Guarda a mesa! Meu! Eu sou o cocó! Pesas que as caem! Cucaraças, meu! Fogo! Toma! Seu caderno está pronto! Não, 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 não! Eu ia pôr o... Oh! Que está de combo! Não foi combo! Tu não esperaste por mim? Tu não esperaste por mim? Eu ia pôr a cadeira e tu já pensaste ali todo assanhado! Já vem o... O coiso! O meu irmão! Assim do carro vou-te dar! Já vem! Vai! Tully! Deixa-me! E soltem os dois! Como são os dois? Tentar fazer o nosso trabalho! E vocês podem pegar! Olha! Outra mesa! Boa! Boa! O que é que tem mais aqui? Mais nada! Eu vou pôr uma das mesas... Põe uma das mesas! Põe a mesa! Ok! Vou pôr aqui! Ok! O que é que é que está? Ele saltou! Espera! Não baixe a mesa eu vou saltar para cima do... Do coiso! É para saltar-se para cima! Não! Não! Espera, não me derrubes, não me derrubes. Eu estou a tentar sair. Ok, ok! Você está certo, Michael. Esta é onde encontramos exatamente o que está acontecendo. Não foi em cima dela. Ela tinha que ir aqui. Eu vou pôr a minha... Já vem! Vai, pronto, já estou... Agora vou testar. Pronto, não! O que é? Salta para cima do Undertaker! Se lhe dá mais... Se lhe dá mais... Acima do Undertaker! Undertaker! Errei! Não! Só o Undertaker! O que é que nós pedimos? Isso! Deixa eu... Ele ir lá para cima. Isso! Parti já uma das mesas! O Undertaker, meu! Vou matar o Undertaker. Estou vivo, hein? Vai te lixar, meu! A... A... A cadeira era para ficar lá bem certa. E tu vais fazer aqui o quê? A partir uma das cadeiras. Uma das mesas. Uma das mesas, as cadeiras. Ah! Não vai ser legal para ir embora, Michael. Também não foi, Qual é que? Isso, eu agradeço essa mesa. Toma. Toma. A briga! Obrigado! Estou! Errei! Podia ter sido um combo! Ah! Então! Sim cara! Tira-lhe para fora! Isso! Sobe! Sobe lá para cima! Caraca! Igual que nós não estamos aí! Ok! Vai! Espera! 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 Os ainda vão lutar! Espera! Isso! Vai! 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 Toma! Não vai cair! Vai cair! Cai! Cai! Haben! Ai! Ele ainda fez uma coisa a ele! Viste?.. Mas ele caí? Foi foi jogar a combo! Ah pois lle środicas! Tu tiraste daquilo! Ele ficou lá segurado e eu... Atirei para coisa! Tu tiraste o mais pra menos ele parceu. E já! Foi apurar por lá! Tive lá mais uma cadeira... É uma cadeira. É uma cadeira. Para mim isto é uma cadeira. Para mim isto é uma cadeira. Não é uma cadeira. Para mim é uma cadeira. Ainda tem outra. Tem outra. Espera, espera, espera. Não faças nada ainda. Não faças nada ainda. Aqui vem o Undertaker. Deixa ele. Ele só nos vai facilitar para mim as coisas. Eu ainda vou lhe dar porrada. Espera, espera, espera. Espera. Ok vai. Eu vou fechar, eu vou fechar. Prontas? Não vai. Não foi. O sino de cara estragou tudo. Estragaste tudo. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vou já atrás. E agora eu acho que vai dar certo. Vai. Eu fui com o Undertaker. Eu fui com o Sin. Já ia fazer porcaria. Ainda assim. Eu não vou atacar para ele poder subir ainda. Mas ele vai-me atacar. Mas ele vai-me atacar. Ruuu. Seu Cocó. Este é o Amy Serial. Tenho a certeza. Obrigado. Se fosse tu a dar luz. Eu sei que ele caia. Eu sei que como. Estou a ter essa porcaria, meu. Estou a ter essa porcaria, meu. Eita. Peguei em cima. O que? Desceu. Não vai ganhar, ele vai ganhar. Não vai nada, não vai nada. Tem calo. Não vai assim... Filha da mãe! Esse meu, vai ganhar, vai ganhar aqui. Não vai. Ele tinha fechado aquilo a tempo, meu! Olha só! Vamos de novo! Eu vou voltar a ser o Rey Mysterio! Vamos! Me mete! Sim! Vou matar um bonita! Não vou matar um cinto! Eu tinha ficado com o teu nome! É o... Não dá! Já comecei a apanhar! E buscas a escada! Não tem! Vamos! Não é para pôres aí, seu mano! É engana! Virei! 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 Eu nunca consigo! Agora sério! Eu não sei quem é o Rey Mysterio! Mas agora eu acho que o Caliço sim é o Rey Mysterio! É horrível! Virei! 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 Eu vou pôr a mesa! Virei! Virei! Combo irmão! Contigo! A mesa que não se partiu! Não sei como! Mas a mesa não se partiu! É! É! Ah! Agora vai cair! Agora vão cair de certeza! Não caírem! Eu vou matar! Vão cair! Vão cair! Vão cair! Isso vai! Sobe em cima dessa porcaria! Não! Já não vai partir a mesa! Eu estou aqui seguro! Não não! É que eles assim vão me ver a cadeira! Eles vão cair! Eles vão cair em cima da cadeira! Vai! Supam! Antes que partam as cadeiras! Isso vai! 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 Sobe! Mano! Olha! Vou bater no cinto de cara! Não vou! Não vou! Vou bater no cinto de cara! É! 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 Isso! Põe a mesa! Põe só a mesa! Que eu deixo! Põe só a mesa que eu deixo! Põe só a mesa que eu deixo! É! 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 Põe só a mesa que nós estamos no meio! Ou não! Você vai cair! Filha da mãe! Bota! Bota! Pegue! Pegue! Põe! Que cague! Que cague! Tô! Filha da mãe! Ele ia cair lá em cima! Aí! Estúpido! Filho da Mãe! Filho da Mãe! Veja se lá está estragado! Põe a escala! Põe isso! Agora sim! Ah meu Deus do céu! Vai Undertaker! Tu percebes a nossa tática! Não percebes Undertaker! Tu percebes e tu respeitas! Fala! Põe! Já vai filha da Mãe! A mesa foi lá para mim! Eu vou lá até! Aaaaaaah! Eu disse que ele disse! Eu é! Eu é! Estou vendo as minhas! Filho! Põe lá em cima! Filho! Filho! Põe lá em cima! Filho! Filho! Não vai cair! Filho! 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 A porcaria da mesa! Isso! Isso! Lutem! Lutem! Vai! Cai! Cai! Um caio! Um caio em cima! É um caio em cima da mesa! Eu não o vi! O cine que vais ver no vídeo! É... O cine cara caiu em cima da mesa! Se ele se pôr em outra mesa! Vou já pôr em outra mesa! Tem essa porcaria! E pega na mesa! Escada também! Ok! Ou os gajos vão cair para fora! Ou os gajos vão cair para cima da mesa! São essas as únicas... Eu vou pôr uma escada ali! Eh! Partiu uma! Não! Sente cara! É para estragar os nossos planos! Hoje não dá para defender! Não! Não dá pra defender! Não dá para defender! Não dá para defender! Não dá para defender! Ah! É o momento que estávamos! Ele só távamos os nossos pedaços! E eles só querem destruiu! Cómio! Cómio! É esse! É o momento de mim! Ah! Agora estou todo bugado! Obrigado! Pega na mesa! João, não deixa! Manda Arteica! Manda Arteica! Obrigado! Agora é o seu encargo! Toma! Já te sentiste como nós sentimos, né? Estragueira as nossas cenas! Põe a porcaria da... ...a mesa! Nem que esteja em cima dele! Pode ser! Pode ser! Mas temos de pôr-lo à mesa! Mas temos de pôr-lo à mesa! Eu não gostava para ele! E ele parece à mesa! Não, meu! E para que estou a fazer isto, John Cena? Deixa-me! Estou a tentar fazer uma coisa! Mas veja que eu apanho é! Só para que estou a conseguir! FUNDER TAKER! Toringa! Deve ser um.. Por favor miram.. Você tá.. Não! Axa, caí... Olha, desse a ver hoje eu estou a pôr as mesas É que nem quero saber Espera, eu vou pôr uma mesa. Aqui, espera, espera, eu vou fazer granata. Isso, vai, sobe, sobe. Não, 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 não. Para andar, poteca, põe aqui, põe aqui, põe aqui, põe aqui, põe. Onde tem mais jeito? Se vão te dar com... É a melhor paralisa aqui. Meu Deus! Mas se tu puseres à frente das escadas assim ninguém consegue subir. E como é que nós vamos passar agora? Olha, mostra-te assim. Olha, é assim, olha. Ah, se não dá para subir. Desalhe as aves. Estavas lá em cima da cadeira. Meu, porquê que fizeste isso? Eu queria tocar aquilo. Ah! 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 E aí? Ah! Ah! Meu Deus! Arrecai! Filho! Filho! Vai, vai! eu sou o pronti eu sou, e tu deixa de me pão não 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 este é um combo já ta vivo a cada um cara não 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 Meu Deus! Onde é que você vai aprender? Sai daqui! Toma! Torilho! É um turista em inglês? Ah! Parti a mesa! Eu! Mas quem toma daquela? O inferno é o inferno! E não está o Sinukara? Mas o Sinukara é pouco menos que em uma casa! Esse é o único! O Sinukara é ter um... O Sinukara é gay? Ok, já percebemos isso. Ohhhh, queria bater no coisa e bater no tipo de coisa. A sério, estamos muito chateados, Andertake. Vai. Mas esses dois caras não tinham partido. Não, mas tem outra. Nós estamos a estragar as nossas coisas. Não, 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 não. Ai, ai. Sai daqui. Meu Deus. É que isso aqui não faz a certo. Não faz a gente querer as mesas. Oh, não sei que isso aqui. Isso, põe. Vou bater no... Põe. Não, não é. Aqui. 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 Já vai te bater. Isso, vem ter comigo. Vem ter comigo. Não. Vem ter comigo. Isso. Estou a estragar-se todo. Ele ia subir. Não, não saltes. Não saltes. Ele não vai desistir. Mas, cara. Isso tinha sido físico. Olha lá. Quem é que vai ser o primeiro a subir? Exatamente. Agora como é que nós? Agora como é que... Boa, boa, boa. Espera, mas temos de acabar o vídeo. Nem que eu ganhe. Eu vou acabar. Nem que eu venha. Agora vou bater ao próximo daquela vez. Espera aí. Eu vou acabar logo isto. Não! Então! O vídeo vai acabar e para não podermos ir nos vestir. Agora nós vamos ver o nada. Filha da mãe! É na próxima parte desta mesa! Só preciso de mais uma para nós conseguirmos ganhar! Não, não! Eu vou conseguir! Vai! 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 Meu! Undertaker! Isso! Undertaker! Isso! Undertaker! Isso! Bata-me! Undertaker! Mata-me! Exatamente! Vai! Consegui! Consegui! Sim! Malta! E até à próxima! Vou fazer um canal! Eba! Eba!